Seja bem-vindo a mais um vídeo, né? Eita que legal, gente! Nós estamos hoje aqui mostrando outro local, outro local diferente pra vocês, né? E lembrando, gente, que esse vídeo tem o apoio, já estão vendo aí a ponte, né, gente? Esse vídeo tem o apoio de Hamilton Cardoso, o professor Edivan, Coroado, Emmanuel, José Ailton Nunes, né? Antônio Santos, Luca Lima, do povo Atoção Vicente, Juarez Relojoeiro, lá em Aracaju, Evalda Rodrigues, Oceano Teixeira e Gordo da Roupa! Lembrando também que nós temos o apoio de Sebastião de Campina, lá em São Paulo, né? E Gilvânio, lá em Mugir das Cruz, né, gente? É isso aí! Estamos aqui já, gente, se aproximando aqui de Propiá, né? O pessoal aqui pegando um peixinho aqui na boca da barra, né? É isso aí, vamos que vamos! Vendo essas pedras! Bom dia, Jota! Boa tarde, boa noite! Olha aí, gente, que barra de pedra aqui, olha! Muitas pedras por aqui! Morro do Chave, gente! Ainda estamos aqui, olha! As pedras, a natureza, é cada pedra aí, rapaz! Que legal, né, irmão? Olha! Rapaz, Jota! Olha aí, isso é a natureza, gente! É aqui no Velho Chico! E hoje estou vendo aqui um ninho, Jota! Você sabe o que é aquele ninho ali? Olha, o ninho grande é o cumpiseiro, né? É, gente, olha lá, o cupinho ali, olha! Cumpiseiro ali, né? É, rapaz, dói! Né? Olha aí, nosso amigo corrente! Nosso amigo corrente! Alô, corrente! Cadê você, corrente? Corrente, aqui! Olha! Eita, o que é, Jota! Que legal! Ó, é local bom de tomar um banho, fazer uma pesca, né? Isso, gente! Está vendo aí? A gente nunca mostrou isso aqui! Jota, a gente nunca mostrou essa parte por aqui para ninguém, não foi? Estão mostrando agora em primeira mão para vocês, gente! Isso aqui, só o canal Afrante Barbosa! Nas águas do Velho Chico! Mostrando! É, rapaz! Olha o humor aqui, olha aqui! Olha o mamoeira ali, Jota! Eita, pode ter esse mamamaduro, né? Oh, rapaz! Olha que legal! A gente está mostrando para vocês nesse passeio! Nas águas do Velho Chico! Olha cada pedra, gente! Aqui, olha! Olha! Jota! Olha os urubus! Olha eles ali, olha eles ali! Olha o urubu ali, olha! Comendo aí, né? Olha eles aqui, olha gente! Olha eles aqui, rapaz! Molhado urubu! Olha ele aqui, corrente! Está só de olho nele! Não é corrente! Olha eles aqui, gente! Urubu! Olha eles aqui! Não, rapaz! Urubu! Opa! Está comendo a carniça de um peixe ali, gente! Que legal! Está vendo aí? Nós já estamos aqui, gente! Olha aqui, o matagal aqui! Que coisa! Isso é selva! Isso é o Varg, né? Gota! Eita! Isso é Brasil! E a cultura! Que beleza a gente está aqui, gente! Estamos aqui mostrando! Está vendo aí para vocês? É, rapaz! Olha! Olha aqui, gente! Olha! Olha aqui que legal, né? Muito bem! Isso aí! Vamos que vamos! Estamos aqui, gente! Debaixo da ponte, passando! E a turma está aí pegando o peixinho, né? Ficando uma franja de barbosa, né? É isso aí! Já pegou outra ilha aí? Já? Beleza! É isso aí! Olha aí, gente! Olha! A água aqui é forte, viu? A água aqui é forte, gente! Está vendo aí? Estamos aqui! E aí? Olha! Está vendo aí? Olha aí, cabrinha! E aí? Fala aí! É para a corredeira que está aqui, ó! Olha a corredeira! Ele, a possibilidade do barco subir, vem toda a velocidade! Olha como está aqui! Aqui ele já perdeu a força, gente! Está vendo aí, ó! Olha as águas aqui, como ela é forte, ó! Está vendo? Você está vendo aqui, ó! Mais um barco aqui! Ele perdeu a força! É aqui! A ponte, né? Que liga a Sergipe e Alagoas, né? É isso aí! Estamos aqui, né, Jota? Olha aqui, gente! Para você ver, olha! Olha aí a água que eu comei aqui, ó! É forte! O barco veio aqui e perdeu a força aqui! Está vendo? Imagina se a gente cair aqui, né, Jota? Se a gente cair aqui, a gente não sente nada também, não! Nós somos do Rio, né, Jota? Aê! Agora! Nós somos do Rio São Francisco, rapaz! É! A gente está passando ali, é passar por ali! Jota, você tem medo dessas águas aqui? Tem medo? Tem medo que... Água e fogo, ninguém quer brincar, né? É, mas sem uma comparação, a gente vai andando aqui, Deus, hoje, na hora de acontecer alguma coisa aqui, a gente sai tranquilo, né? Saiu o barco aqui! É, rapaz! É, você é bom, você é fomado! É! Que negulão aqui, se ele vim aqui? Não quero que o Rio fique aqui, o negulão aqui! É! Olha aí, gente, o pessoal pescando ali, está vendo? Nas águas do Velho Chico, é isso aí! O pessoal está ali pegando traíra, né? É, pirambeba! É isso aí! Tem um ali comendo, lá, está ali, aí, roendo o peixinho! Que legal, gente! A gente já mostrou isso aqui para vocês, né? Já mostrou aí muito! Olha aí, gente! O restaurante, né? Ali na ponte, aí, que legal, né? Aqui, gente, era onde se embarcava o trem, né, né, Jota? É, o Ferro Boto, gente, aqui, ó! O trem vinha para aqui, o Ferro Boto encostava aqui, era, e saía daqui, no meio dessas águas que a gente está aqui, e saía lá de Porto Real do Colégio Alagoa, né? Vocês já estão vendo a torre de impropriar, a torre da igreja, aliás, né? Isso! Muito barco por aqui, muito barco! É isso aí, vamos que vamos, né, Jota? Já estamos em nossa cidade, né, Jota? E aí, Jota, o pessoal para assistir esse vídeo tem que fazer o quê, Jota? Se inscrever no canal, a Fundo da Roda, dar o like e o show para compartilhar, que seja bem-vindo no nosso canal! Pessoal, seja mesmo, nos ajuda, estamos precisando, me ajuda de vocês aí, né, para a gente mostrar essa beleza aqui do Rio São Francisco, é turma boa lá, rapaz, aí que legal, vamos que vamos, vamos que vamos de passeio pelas águas do Velho Chico, né? Que legal! Olha aí, gente, rapaziada, onde eu estou ali? Estou aqui mostrando para vocês aqui, ó, o senhor ali está me filmando e eu filmando ele também, viu? Estou me filmando também aqui, canal Afrânio Barbosa, né? Me filma que eu lhe filme, é isso aí, estou me filmando também, canal Afrânio Barbosa, nós estamos aqui nas águas do Velho Chico, ei, que beleza, gente, é isso aí, vamos que vamos, né? Vamos que vamos de rolé pelas águas do Velho Chico, é isso aí, olha aqui nosso amigo Corrente, alô Corrente, 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 olha para cá, que legal, gente, ele aí, dá o like para ele, ele merece, ele merece, né, Corrente, legal, grande amigo, a gente está com a gente hoje, né, Jota? É, ele conhece você, né, para o Corrente? Por quê? Você quer dizer que eu sou um cachorro, Jota? Bora aí, olha lá o seu neno, olha aí a turma do seu neno, é isso aí, vamos que vamos, gente, esquece do nosso canal, dá o like aí para a gente, né, eita turma boa, né, Jota? Eita, rapaz, esperava por uma coisa dessa, Jota, hoje, um passeio desse, aqui é outro canal, gente, olha aí, você está vendo aquele buraco ali, sai água lá para a lagoa, né? A lagoa do outro lado, a lagoa do final do Jacques, né, onde a gente ainda vamos mostrar lá, tem uma partezinha, né, Jota? É isso aí, vamos que vamos, é, eu mostro aqui as antigas fábricas aqui, gerou muito emprego com o povo de impropriar, é, beneficiamente, né, Jota? Isso, vamos que vamos, pessoal, se inscreve no canal, dá o like, compartilhe, né? É, e aqui vocês vão ver aquela imagem do Jota, o pessoal, vamos fazer a festa das crianças no dia 12, vamos pedir ajuda o povo, né? Pedir ajuda, ajuda, ajuda a gente aí, 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 fazer uma criança sorrir feliz, isso aí, o bom Jesus dos navegantes, onde a gente está chegando agora, aí, Jota, Dona Edilene está de parabéns, né, ela colocou essa foto aí, segundo as informações, não tenho certeza, né, mas isso, pelo bom Jesus dos navegantes, dando a benção aí, né, olha o homem pescando peixe aqui, pegando a traírazinha também, né, ele falou, por que, Jota, por que quando a gente pergunta, a gente fala em traíra, o pessoal vira o rosto? Não é? É, quando a gente faz a pergunta, o pessoal dá um pinote, dá nada, né, Jota? Jota? Ele vai falar de piranha, de piranha, né? É isso aí, vamos que vamos, canal Afrânio Barbosa, fazendo a diferença, mais outro pescando aqui, com certeza ele pegou uma traíra também, né? Pegou não? Pegou, tá vendo aí, ele pegou também, olha aqui os macos, gente, né, eita, rapaz, é isso aí, vamos que vamos, olha aqui, gente, que legal isso aqui, já estamos aqui, numa parte da prainha de propria, né, a turma pescando, né, Jota? Todo mundo aí pegando traíra, né? Estão pegando traíra? Estão, né, Jota? O canal Afrânio Barbosa, o pessoal pegando na cabeça da traíra, né? E é, ele disse que é o vizinho, beleza? Ah, rapaz, quando fala na traíra, o cara dá um pinote, dá nada, cabrinha, pô, que é isso, cabrinha? Quando fala na traíra? Ah, rapaz, é, rapaz, eita, quando fala na traíra, ninguém gosta, né? É verdade. Mais outro pescador aqui, pegando traíra também, né, amigo? Beleza? É isso aí, vamos que vamos, Jota. É isso aí. Canal Afrânio Barbosa, fazendo. O cara tá em casa e pra cá, fácil de divertir, né? Aí pega aqui uma piranha, uma traíra, né? Aê, beleza, vamos que vamos. É isso aí, gente, aí estamos chegando. Olha aqui, como é? Então vamos encerrar, Jota. Aqui vamos ver, vamos ver aqui, o dono mãe no cavalo. Então, gente, se inscreve no canal, dá o like, compartilhe. E o pessoal, vamos lá, Jota, mostrando aqui a prainha de própria. Vamos lá. E aí, vamos que vamos, Jota. Meu amigo Cláudio! Aê! Muito legal, vamos lá, Jota. Vamos ficando por aqui, né? Se inscreve no canal Afrânio Barbosa, dá o likezinho aí. A galera tá pescando aí, ó. Já estão tratando a traíra aí, né? Aí, vamos lá, Jota. Vamos ficando por aqui. Vamos lá, Jota. E aí, já fui, pessoal. E aí, já fui.